Tudo bem, pessoal? Vocês estão lembrados que Clenin, esse cara aqui, é pião de boiadeiro, montador de tolo profissional. Ele perdeu a perna acima do joelho, porque o tolo pisou e quebrou o fervo, teve uma complicação, uma infecção, e ele perdeu a perna no tolo. Pois é. Infelizmente, as coisas não foram tão bem, e ele não conseguiu comprar uma rolaça. E o amigo dele deu um encaixe, imagina, o encaixe de uma outra pessoa. E ele adaptou nesse encaixe, que não é dele, uma ponta aqui, né? Olha aqui. E ele andou, andava no corrimão de ônibus, e ele andava por isso aqui. Então, nós vimos ele aqui, e resolvemos, então, estar, de uma certa maneira, ajudando, assim como o pessoal da cidade de Clenin. É o pessoal que está fazendo aqui, que vai ajudar, né? Porque o Clenin está pagando de magasim a prótese. Incrível é que, hoje, agora, fazia alguns minutos, nós colocamos a prótese pela primeira vez dentro. Então, ele usa uma prótese com um sistema de válvula de expulsão, com o line de silicone que ele já tinha, ele ganhou o line. E, por sorte, serviu dele. Nós fizemos um encaixe e montamos a prótese. E eu quero mostrar para vocês, como é que ele está andando. Acabou de colocar a prótese. Mostra para ele segurando com as mãos, Clenin. É isso aí, pessoal. Começou agora. Agora. Então, vocês veem até onde esse piano vai, né? O cara fora, cheio de vontade. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ajudar o Clenin aí, né? Eu queria agradecer àqueles que já contribuíram, que vaquinha, rifa, depósito. E eu creio que devagarzinho, com mais força que você, eu vou conseguir pagar e melhorar essa prótese aí. Porque ela é demandada mais simples. E, quem sabe, o que você não consegue uma boa. Obrigado a todo mundo. Você é. Obrigado. Cheio de vontade. Corajoso, não precisa dizer. Cara, para não andar tudo, só pode ser corajoso. E aí? Eu quero agradecer a você também, ter me dado essa oportunidade. E fazer coisa que não é outro, não ia fazer. Então, estamos aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. A vida é isso aí, meu filho. Fica com Deus aí. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.